salve galerinha todo mundo tranquilo bom hoje eu vou mostrar pra vocês como conectar o samsung galaxy buds tá ele tá aqui o meu é pretinho acho que tem branco também só de cor é enfim como é que a gente conecta ele num dispositivo tá é não precisa necessariamente ser um tablet ou celular samsung o meu caso é um tablet samsung mas enfim nós temos que baixar um aplicativo aqui o aplicativo é esse aqui pra galaxy wearable pra quem não tem samsung provavelmente não vai vir instalado pra quem tem depende do modelo tá então é só vim aqui no play store ele vai estar disponível aqui tá então galaxy wearable tá na primeira opção já e instalar ele obviamente como o meu tá aberto o meu tá baixado né não preciso instalar mais quando você abre ele ele vai tá vai te apresentar essa tela vamos clicar aqui em começar nosso caso é um galaxy bud tá não é o bud mais nem é um iconx então vou clicar aqui em galaxy bud e ele vai preparar para conectar então selecionar aparelho não apareceu nada ainda porque ele está fechado e tá ali dentro do case também só de abrir vocês podem ver que já aparecerá apareceu a opção dele ali certo tá ali galaxy bud a 0 a 3d vou clicar nele não precisei tirar do case somente abrir quando eu clico ele pede para conectar via bluetooth eu vou autorizar eu autorizo aqui e agora conectado estão certo então olha só eu vou tirar eles aqui eu vou primeiro terminar de configurar ele depois eu falo sobre algumas coisinhas do fone em si que tem especial bom normalmente vem aqui em dinâmico né começa esse equalizador aqui eu sempre coloco para mais grave eu prefiro assim isso aqui é uma notificação de gosto como você prefere tá é notificação você pode escolher se você quer receber notificação a que chegar no seu no seu dispositivo através do fone ele não vai ler a notificação em si tá ele vai simplesmente falar que uma notificação de chamada chamada perdida alarme entendeu só fala uma vozinha lá assim por exemplo e mail não não fala mais nada tá é você pode fazer aplicativo você quiser e etc aquela opção também vai voltar no tablet certo o touch pode ser configurado tá o touch vai ser essa partezinha aqui de cima dele tá dos dois fones inclusive tá aqui esquerdo e direito na posição correta e é o seguinte um toque é da play pausa e atende chamada dois toques é a próxima música três toques é a música anterior e detalhe até então qualquer um deles que você fizer tá esquerdo ou direito esse comando é o mesmo funciona da mesma maneira então se eu clicar duas vezes no esquerdo ele vai avançar só ficar duas vezes no direito ele vai avançar a música três vezes em qualquer um deles volta uma vez em qualquer um deles pausa tá e por fim tem uma única função que é a qual você pode configurar do jeito que você quiser primeira coisa você pode bloquear o touchpad para não ter função nenhuma eu gosto de usar elas são bem úteis e só apertar e segurar é o que você pode configurar que você pode trocar aí tem um detalhe se você colocar para abaixar o volume aumentar o volume ele já vai ficar os dos automáticos abaixando e aumentando você aperta e segura esquerda para baixar você aperta e segura direita para aumentar o volume se você a escolher outra opção aí você pode fazer o que você quiser né duas diferentes né tá vendo aí o comando de voz som ambiente e tal infelizmente não tem como a gente colocar um comando de voz e volume nesse tempo é triste mas me seria útil tá agora no momento que eu venho aqui e coloco aqui diminuir o volume na esquerda ele já põe um direito aumentar volume e me fala que tem que ser assim quando é volume tá de configuração já não temos muita coisa mais para fazer além do seu ambiente eu vou explicar porque a ele tem um sensorzinho aqui na parte de trás essa bolinha preta parece infravermelho que ele reconhece se está no ouvido ou não então agora que eu tampei os tampei eles né bom aparentemente consegui aqui galera duas horas depois né som ambiente é o seguinte você pode ligar aqui você pode selecionar o nível dele e você pode falar para focar em voz ou não focar em nada som ambiente ainda mais é que quando você coloca no ouvido você teoricamente não ouve nada ao seu redor o som ambiente os microfones que tem nele para passar o ruído exterior para dentro do fone então ele vai tocar o ruído exterior lógico que é muito mais baixo do que o que seria mas isso é me é muito útil para quando eu tô andando na rua por exemplo ouvir um carro é ou alguém me chamando mas tem que falar bastante alto né vai tá com música e o abafamento do próprio software aqui não é qualquer sussurro que vai que você vai ouvir mas é bom e é útil beleza de configuração não tem mais nada ele mostra bateria de cada um dos fones aqui ele tem algumas dicas para vocês e a parte o som ambiente também só funciona com os dois ligados ó se eu tiver só um ligado tá aqui na minha mão né para tampar o sensor ele não aceita mas eu posso sim se eu quiser usar somente um fone tá para ouvir música ou vídeo ou fazer chamada se quiser quando você põe no local a luzinha que está aqui ela fica verde né ela vai mostrar que ver está bateria se ficar vermelho que ele está carregando porque não está em 100% e quando você fechar tem outra luz aqui também que mostra a bateria do seu fone tá a bateria da sua case perdão e aí a case tem três para três pontos de bateria é verde laranja ou vermelho não mostra mais que isso certo somente abrir agora não os conecta mentira conectou eu não não sabia não tinha reparado mas eu já abro e tiro tá vendo eu somente abrir ele já conectou e se eu fechar ele já desconecta lembrando essa função aqui só funciona com os dois fones aqui dentro se eu tirar um fone né ele vai ficar conectado sim dá um momento que vai conectar pronto então cantar um fone aqui dentro está fechado o case está conectado tá isso pode ser feito com qualquer um deles e a partir do momento que eu fecho a case desconecta se eu abro conecta eu não sabia dessa função galera eu descobri agora no vídeo é para falar eu sempre abro e tiro muito rápido então eu não sabia a bateria dele é boa tá é uma bateria que eu não consegui até agora acabar com ela ouvindo só da case porque você ouve um pouco e guarda e vai carregando eu nunca passei de menos 70% você fica umas três horas ouvindo duas horas e meia se não me engano só música e nada mais tá é uma pessoa perguntou no outro vídeo que eu tenho sobre o jbl né o jbl free a com relação a a som qualidade de som ele é muito melhor não é uma diferença grotesca gritante não mas ele é melhor sim tá com relação ao tamanho do case também é melhor só tem uma diferença o jbl passava com o case dele como é grande né é mais ou menos esse tamanho assim e um pouco mais alto inclusive eu passava ali uma semana uma semana e meia sem carregar o case o case essa aqui eu tenho que carregar ela cada dois três dias tá eu uso ele todo dia é para menos uma não sei uma meia hora uma hora uma hora e meia por dia mais ou menos em média não seguido ele carrega sem fio tá qualquer carregador sem fio desses como um paralelo vai carregar ele USB tipo C aqui atrás isso é ótimo porque o meu celular e o meu tablet de ação então só tem que ter um K para carregar os três e é isso aí galerinha é espero que tenham gostado espero ter ajudado vocês é bem simples mas tem um aplicativozinho para ajudar tá quem quiser tentar conectar ele direto pelo Bluetooth do celular aqui né de vir aqui e conectar nele vai funcionar aí tem um detalhe como meu celular e meu tablet são Samsung já vem com aquele aplicativo da wearable instalado quando eu conectei por aqui ele abriu o aplicativo direto para mim para configurar eu não sei o que vai acontecer se você tentar a conectar ele num celular no dispositivo que não tenha aquele aplicativo instalado se ele vai pedir para fazer download ou se vai funcionar como um fone qualquer sem configuração nenhuma e aí seria necessário você baixar aquele aplicativo ali para poder ter mais opções ter mais configurações desse aplicar desse fone de ouvido né mas de qualquer forma você pode conectar por aqui não tem problema algum tá primeira vez mesmo estou dizendo que está falando e se for o caso você baixa o aplicativo lá e roda ele espero ter ajudado vocês galerinha e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha